Coração, diz pra mim Por que é que eu fico sempre desse jeito? Coração, não faz assim Você se apaixona e adora no meu peito Pra que que você foi se entregar Se na verdade eu só queria uma aventura Por que você não para de sonhar Se é um desejo e nada mais? E agora o que é que eu faço Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo, não deixa a saída Não é não Agora aguenta coração Já que inventou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Já que não tem mais salvação Você é pronta, esquece que você Sou eu Amar não é nenhum brinquedo Amar não é nenhum brinquedo